E aí que eu fico à tua espera Te amei desde a primeira vez Foi naquela sexta-feira Os meus olhos deram bandeira Entendo que tenhas que ir Mas até voltares eu fico a sorrir Irei o dia para ser feliz Ouvi do coração que a boca não diz Então vai que eu fico bem A rever as nossas fotos Nossas conversas antigas Os meus momentos fofos Então vai que eu fico bem A rever as nossas fotos Nossas conversas antigas Os meus momentos fofos Amar é paz Amar é paz Amar é paz Amar é paz Yeah, yeah Amar é paz Amar é paz Yeah, yeah Amar é paz Amar é paz Yeah, yeah Quando vós piste em nós O que fizeste foi só por nós O que seria de nós se não fosse nós O mundo é melhor quando temos a sós Então vai que eu fico bem A rever as nossas fotos Nossas conversas antigas Os nossos momentos fofos Então vai que eu fico bem A rever as nossas fotos Nossas conversas antigas Os nossos momentos fofos Am girdas Am girdas Amходas Ammo é nerd Amão de paz Amado é paz Amo de paz Amare é paz Amar é paz Amare é paz Nos pontos fofos Oh, I just wanna walk in Oh, I just wanna walk in Shelly News Super Olímpico